Será que você já cometeu esses erros na sua avaliação como psicólogo? Eu vejo muitos candidatos preocupados com os testes psicológicos e se esquecem do básico. Eu sou a psicóloga Andressa e vejo muito esses erros acontecendo. Erro número 1, não ser pontual. Eu vejo muitos candidatos chegando atrasados para as avaliações sem nenhuma justificativa prévia. Então assim, se você tem uma avaliação com o horário marcado, procure sair mais cedo, estude o trajeto antes, mas nunca, nunca chegue atrasado em uma avaliação com o psicólogo. Segundo erro é não estar descansado para a sua avaliação. Pode parecer muito bobo, mas isso faz uma diferença grande quando você precisa estar atento e alerta a tudo que o psicólogo vai te pedir e te solicitar. Então se você está cansado, esse estado de atenção, esse estado de alerta vai ficar reduzido e isso pode prejudicar a sua avaliação. Terceiro erro, não levar os documentos para a entrevista. Primeiro que documento a gente tem sempre que andar junto com a gente, né? Mas eu vejo que muitos candidatos na hora da avaliação, às vezes eu preciso de um documento para copiar um dado ou tirar um xerox para colocar no prontuário, né? E esse candidato está sem o documento. Então, o que eu te oriento? Aqui é uma dica extra para você. Organize uma paixinha com o seu RG, com o seu CPF, com um comprovante de endereço. Se for para entrevista de emprego, leva um currículo a mais, tá? Coloque tudo organizadinho dentro dessa pasta. Isso vai mostrar zelo, vai mostrar organização e pode favorecer a sua avaliação. Quarto erro que muitos candidatos cometem é não conseguir regular a sua ansiedade ou o seu nervosismo antes, no momento da avaliação. Então, assim, o psicólogo, ele sabe. É um momento de avaliação, todo mundo fica preocupado, ansioso. Mas eu vou orientar você a pesquisar algumas técnicas de respiração. Isso vai ajudar com que você regule a sua respiração, não pense tão acelerado, fique conectado com aquele momento da avaliação e consiga prestar muito mais atenção nas perguntas, nas solicitações que o seu avaliador vai pedir. Quinto erro que muitos candidatos cometem é o de não demonstrar interesse pela avaliação. Esse interesse, ele vai muito além de você apenas prestar atenção ao que o seu avaliador está pedindo ou dar respostas atenciosas. Isso também vai no geral, né? Na sua aparência como um todo. É como você se comporta, é como você se veste, é como você leva os seus documentos. Então, o seu todo vai fazer uma comunicação não verbal para o seu avaliador. E isso também pode impactar de diversas formas essa avaliação. E você, será que já cometeu algum desses erros? Coloque aqui nos comentários para a gente. Até mais!